Esta bonitinha que aqui está, desde 2003, como estreou como cantora, quando ela estreou nessa época, cantora profissional, ela lançou o seu primeiro CD. E eu tive a oportunidade de ouvir e de gostar. Agora ela está cada vez mais se destacando no cenário musical, com o talento que Deus deu a ela e nos visita hoje com a sua luz. Estou falando da Glaucia Nasser. E nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você, é quando eu não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem, estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu, pensando em você, pensando em nunca mais, pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando eu não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem, estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Ah, que texto bonito! Como é que você está, meu amor? Está bem? Que prazer estar aqui. Meu, imagina, não me tira esse prazer, não. Você está correndo o Brasil todo, lançando o teu disco, né? Começando lá pela tua terra natal, que é Minas, né? Você é de Patos, né? Eu sou de Patos de Minas. Eu sou de Patos de Minas. Eu conheço a cidade, conheço, eu estive lá algumas vezes, né? Porque cantava e tal. Mas eu não sei disso. Como é que foi a apresentação lá? Foi muito bom em Belo Horizonte, eu fui muito bem recebida. Incrível, assim, a mídia, os jornais, as televisões. Eu fiquei extremamente tocada, assim, uma abertura muito grande. Menina, você já se olhou no espelho, já ouviu o seu disco? Isso tudo é uma somatória de coisas. É. Muito bom o seu trabalho. O caminho vai somando, né? As coisas vão chegando, é muito legal. Se você não tivesse talento, se você não fosse, não tivesse on stage legal, você não ia aparecer em lugar nenhum, não. Pode ter certeza. Isso é verdade. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. É. Não é verdade? É verdade. Você também compõe, né? Você tem alguma coisa autoral nesse seu disco? Sim. Nesse disco são dez músicas minhas, com Tiago Viana. Tá, é muita coragem, eu vou dizer. Glaucia, é muita coragem. Mas eu estou com uns parceiros muito bacanas. Com tudo, né? O cara lançar disco autoral tem que ter muita coragem. Pode ter certeza. E eu fiz música, nesse disco tem Carlos Renó, tem Chico César. Chico, meu querido. Alexandre Lemos. Legal. Chido Krieger. Carlos Careca, que é daqui também. Muita gente boa, assim. Careca com K. Com K. Ele já me corrigiu algumas vezes. Muito legal. Mostra mais uma, então, pra gente? Sim. Essa é Glaucia Nasser, Tiago Viana e Carlos Careca. Tá aí, ó. Com K. Não, é com K, sabia? É com K, não? Com K, eu falei com K? É com K. É com K. Ele vai brigar com a gente ainda. Carlos, é com K. Eu falei com K, não. É com K. É um erro aqui semântico, pode ter certeza. É com K. E eu sei, estou cansado de ver isso. Obrigado, Glaucia. Obrigada a você. Glaucia Nasser. Andar de bar em bar, andar amei. Só sei. Só sei aquilo que não sei. Cansei de ser porta-bandeira. Agora eu quero desfilar. Sandar agora vira brincadeira. Um verso torto que eu te fiz. Banana só em bananeira. A santa vai sair do altar. É quebradeira que parto guiará. Na capoeira. Na capoeira. A gingue é o ilá. Vou pular fogueira. Vou pra mangueira. Pra me encontrar. Banho de cachoeira. Banho de cachoeira. Na swingueira. A brasileira é quem vai me batizar. Cantar é tudo que se tem. Deixar levar-se pela voz. Olê, olá, mulher rendeira. Agora eu quero namorar. Dourar a pílula da rinonceira. Pereira, acreditar no amor. Faz tempo que eu não tô bobeira. Te pego nas ondas do ar. É quebradeira. Que papo guiará. Na capoeira. A gingue é o ilá. Vou pular fogueira. Vou pra mangueira. Pra me encontrar. Sou brincadeira. Sou swingueira. Vou desfilar. A santa vai sair do seu altar. Banho de cachoeira. Banho de cachoeira. Na swingueira. A brasileira é quem vai me batizar. Banho de cachoeira. 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 Ó, Luciana. Será que coisa bonita? Ainda vai se apresentar no Teatro Municipal de Paulínia. Dia 28. Isso. De maio. De maio. É, porque nós estamos em abril, 28 de maio. Sabe o horário, não? Nove horas. Nove horas. Isso. Então, às nove horas, dia 28 de maio, você tem um compromisso em Paulínia, você de Paulínia e da região, para ver a Glaucia, que vai ser um show. No Teatro Municipal, já pensou que bacana? É muito swing. Imagina. Muita brincadeira. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Sucesso a você. Muito obrigada. Cheirosa.